A polícia civil registrou uma outra ocorrência, dessa vez relacionada aí à violência doméstica. Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência contra a própria mãe, Fantoni. Eu já, a palavra tá com você, eu não quero nem saber. É, Nicomédias, eu até olhei várias vezes aqui, li essa situação, inclusive, obrigou a mãe a sair de casa. O cidadão foi preso por descumprimento de medidas protetivas, você pensa que eu encontrei ex-namorada, ex-companheira. Aliás, amanhã no Balanço Geral eu vou fazer uma proposição aqui, viu Nicomédias, pra gente modificar aí o registro das pessoas em relação a essa questão de posse e fazer algumas proposições de mudança, até de nomenclatura, quando você se refere a uma pessoa. Fiz uma brincadeira aqui, fiz um teste aqui com o Felipe Luiz, nosso repórter cinematográfico, que ele achou bem interessante. Mas esse é caso pra amanhã. Mas esse cidadão de 26 anos em Bameto, na cidade de Jacinto, foi conduzido à delegacia por descumprimento regular de medida protetiva contra uma mulher. Quem é essa mulher? Não é a companheira, a namorada, é a mãe dele. Ele já era uma pessoa que tinha um comportamento agressivo com a própria mãe, isso em função de que ele é um dependente químico, e a partir daí, a mulher, para não ter, para preservar a integridade física dela, física e intelectual, ela foi morar com outras pessoas da família e a casa ficou à mercê do cidadão. E a partir daí, ele começou a se desfazer dos bens da família, especificamente do tamanho dele, para poder sustentar a dependência química, trocando em miúdos, vendendo as coisas para comprar droga. E, por conta de tudo isso, a polícia foi assim, a ciência rapidamente emitiu a ordem legal, e o cidadão, a polícia ainda teve que correr atrás dele ainda, viu, Nicolamete? Teve muito trabalho para poder localizar esse cidadão, que foi levado para a delegacia, e agora vamos esperar que o sistema possa reagir e conseguir um atendimento psicossocial para esse cidadão. Talvez aí uma internação, ou um tipo de tratamento, uma forma de estar a recuperar o psique, o sistema psicológico dele, para ele conseguir harmonicamente. Tem 26 anos, Nicolamete, tem uma vida pela frente, mas já com a situação dessa, vamos torcer que seja possível, vamos encaminhar aqui as energias positivas, as nossas orações, para que esse cidadão possa se recuperar e dar paz e tranquilidade, principalmente à mãe dele, Nicolamete. É, Fandone, que tristeza, que angústia. 26 anos, né, por volta ali de 1996, 1997, foi a data do nascimento dessa criança, né, cuja mãe pegou e disse, olha que gracinha, e chamou todo mundo para ir lá comer aquela canja de galinha, galinha no caldo com farinha, todo mundo ali na sala, olha que gracinha, vamos tirar foto? Todo mundo celebrando, ah, meu filho, foi lá na igreja, apresentou, o padre pôs a mão na cabeça dele, ou o pastor, onde é que foi que ele foi lá que eu não sei? Aí, 26 anos depois, a mamãe, que carregou nove meses, é alvo de ameaça do próprio filho. Pensa você de casa, se nós não estamos numa sociedade completamente... Vamos dizer assim, pegar mais leve, desorganizada. Bastante desorganizada. É uma sociedade humana, onde os sentimentos humanos se esvaíram. É, Fandone, poderia fazer filosofia aqui o tempo todo e poesia, mas a maré não tá pra peixe, não. O filho tem uma medida protetiva, aliás, a mãe tem uma medida protetiva contra o filho. O filho não pode aproximar dela. Tem que coçar a cabeça mesmo, Fandone. Ninguém aguenta isso, não, hein.